O primeiro jogo de qualificação, o que é que você espera de Wagner para o jogo? Me espera aquele de sempre. Trabalho, compromisso com a equipa e Deus jura para não ganhar aquele jogo. É muito especial estar nesse nível? Especial para não querer representar o tempo e conseguir, ter que aproveitar a oportunidade. Você esperava de novo chamar ali? Sim, só esperava, tendo em conta que os outros estágios que passam já não tinham sido para focar, então não queria continuar. É porque o começo agora na Estrela, a época se apagou, o Mookie Começo foi? O Mookie Começo foi direito, que era aquilo que não esperava, tendo em conta que o ano passado não foi, não foi uma boa época. E naquela época, o Mookie Começo foi muito direito, mas tudo está muito. E individualmente? Ah, você é tranquilo, você tem que jogar, e aquilo? E Egito, qual que é a boa leitura sobre esse? O Mookie Começo foi o jogo? Não poderia dizer que não se vem em frente à sexta-feira. É uma seleção forte. Tudo que quem te acompanha mais ou menos não sabe, eles têm bons jogadores, estão jogando na Bundesliga, e está sendo um jogo difícil. O estádio estava de 75 mil pessoas, é um ambiente que estava propício também não só para Egito, mas para a seleção, não é? Claro, para nós, nós que jogamos na Europa, nós estamos mais habitados, tipo, o estádio está sendo mais cheio, mas é um bom monte, um bom monte para mostrar nosso valor e não aproveita o jogo. E que calvo ele não pôde esperar sexta-feira? Ah, quem tem vindo e está fazendo o último jogo, jogadorê, equipa com lugar, ambições, compromisso sempre. Quando se quede,spchau! O que é isso?